Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo Esse mobzinho eu só colei uns adesivos aqui, ó O cliente trouxe, já tá vindo buscar E a gente tá com essa saveiro E eu vou fazer umas faixas, deixa eu ver se eu acho aqui Parecida com a do Polo WRC Quem quiser pesquisar aí depois Deixa eu ver se aqui, ó Vai vir a faixa parecida, né? Aqui na lateral da porta Aí vai fazer esse formato de Z aqui, né? E voltar na caçamba Só que aqui é azul e cinza, a gente vai fazer azul e preto Vai ficar diferenciado, vai chamar atenção E aí no capô também, eu vou fazer isso aqui, ó Deixa eu dar um zoom aqui Aqui a frente é parecida do Polo também, né? Então eu vou colocar O azul aqui do vinco pra cá E a faixa preta aqui, ó Vai ficar parecido com o upzinho aí, pra quem acompanha a gente aí Eu fiz um up do amigo meu Dessa WRC com a logo da Red Bull aqui Ficou bem legal E é isso Aqui eu vou fazer tudo na fita de corte Na fitinha que vocês já conhecem já Essa aqui, ó A gente vai fazer o desenho com a fita Faço o adesivo E ela mesmo faz o corte, né? A gente não utiliza o estilete direto na lataria do carro Então bora lá Vamos ver como vai ficar Vou fazer um lado Vou desenhar aqui mais ou menos e mostro pra vocês É isso aí Já deixa o joinha Deixa o comentário Se não for inscrito Se inscreve no canal Segue o vídeo Galera, é o seguinte Não filmei esse lado aqui Que eu tô concentrado Deu mão de obra Pra chegar Nesse desenho aqui, ó Eu coloquei o papel aqui Que é pra copiar Do lado de lá O mesmo desenho, né? Mas já tá tudo aqui, ó Na fita de corte Então eu coloquei esse papel aqui Aí eu vou recortar ele na mesa Vou colocar ele do lado de lá Pra copiar esse desenho Pra ficar igual Os dois lados, né? Tá dando mão de obra Mas vai ficar top É colado aqui E é o seguinte Eu vou aproveitar Eu vou fazer uma surpresinha Pro cliente Eu vou mandar Esse material da Tech Wrap aqui Que a gente fez o Subaru Vai ficar animal A gente ia fazer No azul Nesse aqui, ó Mas vai ficar sem graça, né? Então como eu tenho aqui uns Ainda sobra daquele material Vou colocar o Tech Wrap O cliente é gente boa pra caramba Aí já fiz vários carros dele Então vai vir Tech Wrap E Black Piano Vai ficar show de bola Beleza? Então eu vou jogar Esse aqui pro lado de lá Aí eu filme pra vocês Fazendo O desenho Com a fitinha de corte aqui Valeu Bom, tá aí O que eu fiz? Peguei o papel Ele tá do avesso, né? Pra ficar do mesmo lado O desenho Cortei ele na mesa Com o estilete Coloquei ele aqui Com os magnetos E fiz O desenho Da parte externa Agora o que eu vou fazer? Vou tirar o papel Tem lugar que ele ficou Meio preso aqui Que eu fiz bem justinho Pro desenho não ficar Maior, né? Aí Aqui ficou Top A parte externa Agora eu vou pegar o papel Vou cortar E deixar só a parte Do meio aqui, ó Tá vendo? Que eu risquei com a caneta Só essa parte aqui Eu vou cortar aqui E aqui Aí eu vou centralizar O papel aqui Colocar os magnetos E passar A fita no formato também Tá? É uma forma Que eu encontrei De copiar De um lado pro outro Tá vendo? Fazendo aqui E aqui, ó Eu vou fazer a emenda Tá? Eu sei que o pessoal Deve estar com dúvida aí Vou fazer a emenda aqui E emenda ali embaixo Tá? Isso aqui eu já falei Pro dono do carro Porque senão Eu tenho que puxar Uma lateral inteira Praticamente, né? Porque isso aqui Vai até aqui atrás Aí aqui depois Eu vou fazer separado Vou puxar daqui Da emenda Pra trás Até aqui Não sei se eu vou acabar aqui Redundinho Ou acabar aqui No final da traseira Porque senão Eu vou usar Material pra caramba Preto e azul Entendeu? Agora dessa forma Fica mais em conta O trabalho Beleza? Vou cortar aqui agora Aí eu vou ter A parte interna Do desenho Bora lá É galera O que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês Esse lado aqui Já tá feito Tô fazendo Do outro lado E ontem O que eu tava Tentando fazer? Na verdade Eu tava tentando Economizar tempo E dinheiro O que eu tentei fazer? Eu ia fazer Essa parte aqui Ia fazer emenda Igual eu falei Falei pro cliente Que eu ia fazer Emenda aqui E emenda aqui embaixo Só que E outra O que eu fiz? Passei as quatro linhas De corte E joguei o material Que já Coloquei o azul O preto E o preto em volta Pra tentar cortar Tudo de uma vez O que aconteceu? Como eu tô usando Acho que já O que dificultou Também foi isso Esse material Da Tech Wrap Ele é bem grosso Que o normal Que ele é metalizado Deixa eu puxar aqui Pra vocês verem Ele é um material Metálico Com o azul Por cima Então ele tem Várias camadas Acho que tem Três camadas Esse material Então ele é grosso Então cortar O Tech Wrap E o Black Piano Junto Ficou muito grosso Pra linha Então o que Que tava acontecendo Aconteceu Dela arrebentar No meio do caminho Que eu tava puxando Assim Ela arrebentou No meio do caminho Aí eu fui arrumar Ficou meio feio E tem lugar Que ela começou Ela envergou Então ficou feio Pra caramba Eu acho que eu nem mostrei Nem mostrei O resultado Aí ontem Já tava cansado Começou a estressar O que acontece Toda profissão Tem a hora Do Do estresse Então eu parei Liguei pro cliente Falei Não tá dando Muito certo Vou atrasar Um pouquinho Vou entregar O carro amanhã Pode ser Não pode ser Tranquilo Aí eu refiz tudo Tirei tudo Gastei Um rolinho De Fita de corte Isso aqui É caro Pra caramba Mas O resultado Ficou top Agora Ficou show De bola Sem emenda Sem nada O que que eu fiz Eu deveria ter feito Isso ontem É que eu tava já Com a cabeça Meia Meia quente A gente tá nervoso A gente faz umas coisas Acaba não pensando direito E aqui eu fiz tudo preto Fiz o preto de fundo E coloquei o azul em cima Tá Então esse preto Tá aqui embaixo também Aí ficou mais fácil Porque Eu passei a fita Inteiro Coloquei o material preto Cortei Depois eu fiz isso com azul Em cima do preto E deu certo Graças a Deus Mas tá aí O serviço Vai ser realizado Eu tava quase abandonando De verdade Sabe Quando não tá dando certo Quase que eu falei pro cliente Falou O certo é cortar na plotter E tal Vai ter que fazer esse desenho Na plotter A gente marca outro dia Mas eu falei Vamos fazer Vai Vamos fazer Ficou legal pra caramba O material Dá um efeito muito top Esse tech wrap Agora eu vou fazer No capô também Então aí acho que vai Vai ficar um conjunto legal O cliente já veio aqui Agora cedo Ele até viu o carro Ele gostou Pode até ser Que ele dá Uma rebaixadinha Ele usa o carro Pra trabalhar também Mas ele gosta De mexer Então ela baixinha Com essas faixas aqui Vai ficar bem legal Beleza? Então é isso aí Vou finalizar esse lado aqui Vou passar a fita de corte Tudo aqui Até lá na frente Inteiro Sem emenda Jogar o adesivo em cima E é isso Já já Eu mostro aí Finalizado pra vocês Valeu Tá aí galera Finalizado Deu uma mão de obra Que eu não estava esperando Mas ficou top cara Esse bateria é muito bonito Ele parece refletivo Quando bate a luz E o brilho Ficou show de bola O preto aqui Eu usei em Primax Que eu tenho aqui Que eu vou fazer o meu carro O Honda né E o azul É o tech wrap Pra galera que vai perguntar Show de bola Ficou diferenciado Gostei pra caramba Olha o brilho Que legal Ficou top E o no capô também Eu não lembro nem Se eu falei Que tinha no capô No começo do vídeo Aí ontem Mas a gente fez isso aí também Que também é padrãozinho Do WRC né Esse material É ruim demais Muito top Beleza Então é isso aí Se curtiu Já deixa o joinha Deixa o comentário Se não for inscrito Se inscreve no canal Valeu Até o próximo vídeo E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal